Aqui é o Álvaro Dias, o patriota. Bem, eu sou um dos poucos que, desde o início aí, de toda essa confusão, de toda essa lambança política, estou falando que houve fraude e golpe de Estado no Brasil. Bom, poucas pessoas fizeram caso. Muita gente continuaram a falar faz o Hélio, o amor venceu e etc. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas, depois de tudo que nós passamos no Brasil, de toda a interferência do STF, de toda a fraude, golpe, constituição rasgada, ainda algumas pessoas vêm falar aí que a nossa solução é o Senado, tudo está na mão do Senado. Ah, porque é o Congresso, vamos limitar o poder do STF. Gente, não tem outra solução no Brasil. Repito pela bilionésima vez. Ou o povo para totalmente o Brasil. Destitui os onze ministros do STF. Voltamos à estaca zero. O cara está falando que o povo tem que ir para as ruas e destituir o STF. Vocês não escutaram errado, não. Aqui, olha. A bilionésima vez. Ou o povo para totalmente o Brasil. Destitui os onze ministros do STF. Lula, ladrão e seus comparsas, diretamente na rua, parando o Brasil. Não é manifestação e depois volta para cá. É parar o Brasil. Só assim poderemos salvar o Brasil. O próprio Bolsonaro foi claro. Eu sei que algumas pessoas vão querer interpretar de outra forma, mas, gente, não tem mais o que falar. Nós sabemos que não houve só interferência. Houve fraude, houve golpe. O próprio Bolsonaro falou isso nesse evento. Gente, está aí um vídeo testemunhal de que não há como interpretar as falas do Bolsonaro de outra forma. Todo mundo sabe que ele falou de fraude nas urnas de novo. Esse cara aí está falando que tem que... Esse cara tem que ser preso. Esse cara aqui está falando que tem que destituir o STF, tem que destituir o Lula com o povo nas ruas, na força. Golpe de estado. Voltamos a estaca zero. Sabe quanto... Olha, no momento em que eu abri esse vídeo aqui, sabe quantas visualizações esse cara estava? Esse vídeo dele, 42 mil visualizações. Esse videozinho desse cara aqui tem 42 mil visualizações. Tem 3,7 mil curtidas. E o vídeo tem apenas um dia no ar. O vídeo tem apenas um dia. Ele foi postado ontem. Ele já tem 3,7 mil curtidas, mais de mil comentários e 42 mil visualizações. Esse cara tem que ser preso e Bolsonaro tem que ser preso. Então o que mais? O que mais nós precisamos falar? O que mais nós precisamos bradar? Para que grupos de caminhoneiros? Para que agro? Para que empresários e patriotas em geral se unam e parem totalmente o Brasil. Eu sei que no final o Bolsonaro disse, bem, vamos deixar para lá. A gente não tem como deixar para lá. Vamos considerar o ano passado uma parte da virada. Não tem como deixar para lá. E os crimes cometidos? Vai ficar por isso mesmo? É uma pena ver que esse ignorante aí, criminoso, ele não percebeu que o Bolsonaro só usa o gado de massa de manobra e usa o gado para voto, para ganho político. Por isso que ele falou, aquilo lá é página virada. Porque ele sabe que não vai dar nada. Só que o gado é feroz. O gado é feroz. E eles vão morder, vão gritar. Os caras são totalmente malucos. E os inquéritos ilegais? E os deputados presos? Como o caso de Daniel Silveira? E os patriotas que foram presos inocentemente? Inclusive recentemente um patriota morreu na cadeia. Inocente? Não bandido. Então não tem como nós deixarmos para lá. O crime foi cometido. Inquéritos ilegais foram criados. Como é o caso das fake news. A constituição foi rasgada. Dinheiro desviado. Vai ficar por isso mesmo? Não. Nós temos... Que dinheiro que foi desviado? Do que ele está falando? Constituição rasgada. Um ignorante desse. Gente, a gente está na estaca zero. Isso aí vai dar merda de novo. Não só acreditar na justiça. No sentido que nós temos que lutar pela justiça. Temos que mostrar os fatos. E o povo tem que mostrar o seu poder. O povo pode sim mudar o Brasil. Somente o povo. Não é Senado. Todo sistema já foi aparelhado. Gente. Perdão. Gente, vocês perceberam o que ele falou? Que só o povo pode mudar. Essa fala dele é inconstitucional e criminosa. A constituição é bem clara. O poder emana do povo através dos seus representantes. O povo não tem outro poder. Qualquer outro tipo de atuação do povo é golpe de Estado. Esse cara já tinha que estar preso. O que nós estamos vendo no Congresso agora é uma falsa oposição. É uma falsa briga entre Lula, entre Alexandre de Moraes. Entre ali os outros. O DDD dele, aqui atrás, tem o telefone dele. Ele coloca o telefone dele no vídeo. É 041. O DDD dele, do telefone dele, é 41. Os poderes, o Senado, o Pacheco. Tudo isso é uma falsa oposição. É uma falsa briga. E tem gente caindo nisso. Infelizmente. Não é uma verdadeira briga, uma verdadeira luta que nós estamos vivendo. E por que nós estamos vendo isso? Porque estamos chegando nas eleições de 2024, agora, próximo ano, rapidinho. Estamos chegando. Então eu preciso passar uma falsa sensação que existe democracia no Brasil. E tentar levar o povo para as urnas novamente. E muita gente está caindo nisso. Eu não falo nem o povo. Mas eu falo de uma parte da direita que continua aí. Ah, faz o L. Ah, porque o amor venceu. Ah, porque o Lula. Gente, houve fraude e golpe de Estado. O cara está falando que teve fraude nas urnas e golpe de Estado. Não, é assim. Ele fez toda a prova contra ele. É só prender. Esse vídeo aqui, eu vou tentar cortar esse vídeo hoje. Porque é muito difícil cortar o vídeo no mesmo dia. Porque o Facebook não libera o vídeo. Eu vou tentar baixar esse vídeo hoje ainda. Vou demorar umas duas, três horinhas. Vou esperar ali processar o vídeo. Para eu poder baixar o vídeo. E eu quero que todos vocês compartilhem muito o corte que eu vou fazer hoje desse vídeo. Eu repito isso desde que teve essas falsas eleições. E falo isso pela bilionésima vez. Sou um dos poucos que vem falando isso. Porque uma boa parte da direita estão virando somente politiqueiro. E estão deixando de ser patriotas. Nós precisamos ser primeiramente patriotas. Lutar pelo Brasil. Amar o Brasil. Amar a nossa nação. Nosso berço. Onde nós nascemos. Não podemos permitir que ideologias, que o comunismo. Não podemos permitir que a corrupção assole a nossa casa. O Brasil é a nossa casa. E é por isso que nós amamos o nosso Brasil. A nossa pátria. E temos que lutar por isso. Nós não podemos permitir o que aconteceu no Brasil. Nós não podemos passar uma borracha, passar uma régua, como que se nada aconteceu. Como que se nada tivesse acontecido. O próprio Gilmar Mendes, do STF, falou ali há pouco tempo que foi o STF quem colocou o Lula. Não. Não é nenhuma novidade. Nós já sabíamos há muito tempo. Gente, é mentira. Ele não falou nada disso. O Gilmar Mendes falou assim. Se não fosse o STF, o Lula não estaria eleito. Certo, porque tinha golpe de Estado. Eles foram firmes. Eles deixaram a democracia firme. As instituições. O STF foi um grande... Eles conseguiram conter as ilegalidades que estavam por vir. Foi isso que ele falou. Ele não falou nada que eles colocaram o Lula. É muita mentira, gente. É muita mentira. Falamos e falamos e falamos e falamos e falamos incansavelmente. As nossas redes sociais foram bloqueadas. As nossas redes sociais foram excluídas. Nós voltamos novamente, recomeçamos, falamos sobre fraude, sobre golpe. Nós somos intimados aí pela Polícia Federal porque nós não podemos falar que houve fraude e houve golpe de Estado, gente. Que absurdo. Que absurdo a nossa liberdade de expressão sendo roubada, vilipendiada. Usurpada. Nós não podemos permitir isso. Nós vivemos sobre fraude e golpe de Estado. E se o povo não parar o Brasil e não deixe... Gente, deram uma boa ideia. Será que eu ligo para ele? Eu vou ligar para ele. Será que vai ser legal? Se eu ligar para ele, você vai ligar para ele? Atende. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. 999. Eu acho que é 999-68-8129. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Se eu consigo ligar aqui. Eu vou colocar aqui o nome dele. Tem que ser Albari golpista. Chamando. Vamos ver. Não atendeu, não. Não atendeu, não. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Espera aí. Albari, tudo bem? Quem está falando aqui é Victor Panchorra. Eu queria saber se você topa bater um papo comigo ao vivo na live aqui. Eu estou vendo um vídeo seu no Facebook. Um vídeo que teve bastante visualizações. Onde você está falando que teve golpe de Estado e fraude nas urnas. E eu queria falar com você ao vivo. Para os meus seguidores também te ouvirem. Eu queria saber, enfim. O que você pensa realmente. Eu queria te fazer algumas perguntas. Tem como você depois me ligar aqui. Eu estou mandando essa mensagem para você. Eu estou ao vivo no programa. Estou mostrando o seu vídeo ao vivo aqui no programa. E eu queria saber se você topa esse... Vai ser um pouco de debate, né? Porque eu realmente não concordo com uma palavra que você fala. Mas seria bom você explicar algumas coisas. Que a gente quer saber. Tá bom? Tentei te ligar. Você não atendeu. Tocou algumas vezes aí. De repente mais para frente na live eu tento novamente. Se você puder me ligar ainda ao vivo. O meu programa vai ao vivo até as 23 horas. Estou aqui para te atender. Um grande abraço. Tchau. Vamos ver se ele liga, né? Deixa eu ver aqui. Deu dois pontinhos. Então chegou para ele a mensagem. Chegou para ele a mensagem. Mas vamos ver. Ainda não ficou azul. Acho que ele não viu ainda. Vamos continuar vendo aqui o vídeo dele. Olha lá. ...os ministros do STF. Lula, Drão e seus comparsos. Não acho que o Senado vai resolver. Não vai. Não acho que os deputados vão resolver. Não vão. O que eles estão querendo agora é chegar diante do povo. Dizer que nós temos que cuidar para que o STF não tenha tanto poder assim. Que nós estamos chegando nas eleições de 2024. Que nós precisamos entrar porque ocuparam espaço. Sim. Concordo. Mas nós temos que ser patriota antes de políticos. E não adianta acreditar no sistema eleitoral da forma que aí está. Não adianta achar que o voto impresso vai resolver o problema do Brasil hoje na situação que está porque não vai. Não vai. Nem o voto impresso vai resolver o problema do Brasil. Por quê? Porque quem que vai contar os votos? Eu não sei se você sabe, mas o presidente... Meu Deus. Gente, olha agora essa parte que ele vai falar. Pensa num cara que não tem a mínima ideia de como funciona o sistema eleitoral. Olha o que ele vai falar agora, que é uma das partes mais bizarras. Esse vídeo eu já tinha visto inteiro. Olha lá. ...ditar no sistema eleitoral da forma que aí está. Não adianta achar que o voto impresso vai resolver o problema do Brasil hoje na situação que está porque não vai. Não vai. Nem o voto impresso vai resolver o problema do Brasil. Por quê? Porque quem que vai contar os votos? Eu não sei se você sabe, mas o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é o mesmo que vem do STF. Gente, o cara acha que quem conta os votos é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Esse cara não sabe que os votos são contados pelos partidos e pelos mesários? Será que ele tem idade suficiente para saber que na época que nem tinha ainda urna eletrônica, todo mundo contava os votos. Tinha um cara de cada partido olhando cada voto. Tinha os mesários, tinha fiscal, fiscal de cada partido, fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, e ainda assim dava merda. Esse cara aqui dava merda pelos caras, né? Pelos caras, não pelo Superior Tribunal Eleitoral. Esse cara aqui, ele tá achando que quem vai contar os votos é o TSE. Gente, pra quem não sabe, os partidos sabem antes do TSE quem ganhou e quem perdeu. Até nas urnas eletrônicas, antes do resultado chegar no TSE, os partidos já sabem quem venceu a eleição. Porque todos eles têm acesso ao boletim de urna. Quando cada urna para de computar os votos, quando termina a eleição, os boletins de urna são impressos na hora, em cada sessão eleitoral. E cada partido tem um fiscal em cada sessão eleitoral. Todos eles tiram foto do boletim de urna e enviam pro seu partido. E o próprio partido faz as contas, somando um boletim de urna com outro. E eles já têm acesso ao resultado da eleição quase três, quatro horas antes do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Gente, é muita burrice, cara. É muita burrice. E todo o STF já está ocupado pelos globalistas e comunistas. O que nós estamos vendo nessa briga ali de Congresso, Pacheco... Gente, globalista e comunista. Olha isso, gente. Olha isso. Eu não sei se você sabe, mas o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é o mesmo que vem do STF. E todo o STF já está ocupado pelos globalistas. Estou olhando aqui para ver se ele responde, mas nada de responder aqui a minha mensagem. Que droga. ...comunistas e comunistas. O que nós estamos vendo nessa briga ali de Congresso, Pacheco, Lula, é uma briga entre globalistas e comunistas. Eu já expliquei isso lá atrás. Os globalistas e os comunistas se uniram para dar um golpe de Estado no Brasil, fraudar as eleições, tirar o Bolsonaro. Eles entraram lá dentro. E agora... Gente, ele fala abertamente. Uma coisa que todo mundo tem que entender é que quando uma pessoa fala que teve fraude na eleição, ela não está imputando crime somente ao TSE. Ela está imputando crime a todas as pessoas que trabalham no sistema eleitoral. Então, está imputando crime ao mesário, está imputando crime aos técnicos do TSE, está imputando crime aos técnicos locais de cada tribunal, está imputando crime aos assistentes, está imputando crime aos técnicos de informática, está imputando crime a todo mundo, as pessoas que transportam, está imputando crime ao próprio exército que ajuda ao transporte, está imputando crime à Polícia Federal. Eles não entendem quanta gente é envolvida numa eleição e que é impossível fraudar porque é muita gente que está envolvida. E aí, ele está imputando crime a todas essas pessoas. Por isso que é um crime grave falar que foi fraudado, entendeu? Fora, eles brigam entre si lá para ver quem que vai ocupar ali o comando da nação. Então, essa briga entre eles ali é muito visível. E o povo não está entendendo o que está acontecendo. Está acreditando que está havendo oposição, briga no Congresso. Estão todo mundo juntinho ali, ó. Está todo mundo juntinho. Esqueça disso. Ou o povo acorda para a realidade dos fatos. Eu ainda repito isso há muito tempo. Ainda há tempo. Por quê? Porque eu estou falando aqui com você. Você está postando nas suas redes sociais, compartilhando, mas até quando isso vai? Um dos meus canais do Facebook já foi excluído, né? Canal aí que nós tivemos até 70 mil compartilhamento. Mais de 80 mil curtidas. E nós voltamos com outro canal, recomeçando. Gente, a Nilce Ivana Radlitch, a Nilce Ivana Radlitch, ela avisou aqui, e o nosso querido Amandio avisou também, que esse cara foi candidato a deputado federal. É a cidade de Turvo, no Paraná. Meu Deus do céu. Agora ele vai ser candidato a Papuda. Quando novamente, ou seja, mas até quando? Até quando nós vamos ter essa liberdade? É isso aí, gente. Compartilhe novamente. Dê seu like, é muito importante. Então é o seguinte, gente. Eu vou fazer o corte desse vídeo logo depois, tá? Eu vou fazer o corte desse vídeo. E eu quero que vocês compartilhem muito esse vídeo. Porque tem que chegar... Porque assim, é diferente, gente. Quando um faz uma... Por exemplo, se uma pessoa só vai lá e denuncia, é diferente de milhares de pessoas estar passando o vídeo comigo aqui denunciando e mostrando que ele é golpista, é diferente. Então nós temos que ter mais compartilhamentos do que ele. Ó, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o canal dele. Olha isso, ó. Isso aqui é a capa do Facebook dele, tá? A capa do Facebook. Olha o que tá escrito na capa do Facebook. Não foi o povo. Foi fraude. Quando o povo permite um golpe de Estado, quando as forças armadas se acovardam e traem seu povo, quando todas as instituições fecham os olhos para o crime organizado, quando as igrejas só sabem orar, mas não agirem e denunciar, quando o comunismo toma o poder na cara sem nenhuma reação popular, será ainda pior. Alguma coisa assim que tá escrito aqui. Deixa eu ver aqui o que tá escrito no final aqui, ó. Ah, quando o comunismo toma o poder na cara larga, sem nenhuma reação popular, se prepare para o pior. Gente, esse cara é, tipo assim, totalmente desequilibrado. Vamos ver agora os comentários do vídeo golpista dele, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem mais de mil comentários, eu vou mostrar alguns. Olha lá. Eu vou mostrar alguns comentários aqui. Bora lá. Vamos ver os comentários. Olha lá. Preste atenção no exército de golpistas que tem, tá? No exército de golpistas. Olha lá. Parabéns. Estamos juntos a favor do Brasil. É isso mesmo. Temos juntos. Temos Guntos, que ele escreveu juntos com G. Porque estamos juntos nessa luta, Albari. Vamos ver aqui, ó. Certíssimo. Verdade plena. Gente, é muito golpista, gente. É muito golpista. Olha isso. Nossa, né, ó. Vamos ver aqui, ó. Deus é fiel e misericordioso. Vamos vencer o mal em nome de Jesus Cristo. Olha que bando de louco, gente. É muito louco. Concordo, verdade. Concordo, concordo, concordo. Está certo. Deixa eu ver se tem alguma... É tudo verdade, verdade. Faço das suas as minhas palavras. Gente, é muito doido, gente. Olha, mais de mil pessoas concordando com o cara, gente. Olha, olha, olha só. Esse tal de Paulo Hathwig Spice. Olha lá. Paulo Hathwig... Olha lá, ele falando aqui, ó. Coberto de razão. Tem que ser feita uma limpa e parar o Brasil de fato. O Brasil não tem mais democracia e nem segurança jurídica. Nossa. Meu, que bizarro, gente. Olha lá. O tal de Vera. Qual crime Bolsonaro cometeu? Qual golpe? Até onde está? O golpe foi o STF soltando um presidiário ladrão. Nossa, mãe do céu. Golpistas são os petistas. Se assim não fosse, o Flávio Dino teria fornecido as imagens do Planalto. Meu Deus. Gente, eles estão bem loucos ainda. Olha lá. Só por isso já se tem certeza que foi golpe do PT-CC. Que ele fala que o PT é o PCC. Meu Deus do céu, gente. Como tem gente imbecil nesse mundo, gente. Olha, o Molusco não venceu as eleições. Nossa, teve um aqui que tirou uma onda, ó. Teve um cara aqui que tirou uma onda. Ele botou... Teve um que tirou uma onda. Olha a foto que colocaram do Bolsonaro. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Pelo menos tem um que fez a gente rir aqui. Gente, é o seguinte, gente. É muito, é muito golpista. Num lugar só. Gente, é muito golpista. Vocês não tem ideia. Eu estou lendo aqui os comentários, gente. É coisa assim, absurda.